Olá, coleguinha, tudo bem? Eu sou o professor Walter aqui do Matemático Teca. Nesse vídeo, vamos provar que essa expressão aqui é igual a 1. Tranquilo? Então, vem comigo, olha só. Inicialmente, eu vou pegar aqui log de a e chamar de x. E daqui, eu vou aplicar a definição de logaritmo, certo? Onde a base, aqui que é 10, já que não tem nada, então é 10. Então, 10 elevado a x é igual a a. Tranquilo? Agora, eu vou pegar log. De b e chamar de y. E aplicar novamente a definição. Vai ficar 10 elevado a y igual a b. Compreendido? Agora, vou pegar log de c igual a z. E, novamente, aplicando a definição de logaritmo, vamos ter 10 elevado a z igual a c. Certo? Pois, agora... Vamos aqui, olha. Então... Vou pegar aqui esses valores, olha. a, b e c, ó. E substituir nessa expressãozinha aqui. Certo? Vai ficar, olha só. Aqui, temos a sobre b. Então, vai ficar 10 elevado a x sobre 10 elevado a y. que está elevado a log de c. Log de c, eu chamei de z. Então, elevado a z. Vezes. Aqui temos, ó. b sobre c. 10 elevado a y sobre 10 elevado a z. Que está elevado a log de a. Log de a, eu chamei de x. Então, elevado a x. E, por fim, ó. Temos aqui, ó. c sobre a. Então, vou pegar o c, que é 10 elevado a z. E, sobre a, que é 10 elevado a x. que está sendo elevado a log de b. Log de b, eu chamei de y. Pronto, coleguinha. Agora, vamos aplicar algumas propriedades de potenciação, certo? Fazendo, ó. 10 elevado a x, z. x vezes z. E, 10 elevado a y, vezes z. Vezes. 10 elevado a x, y. Sobre 10 elevado a x, z. vezes 10 elevado a y, z. Sobre 10 elevado a x, y. Com isso, ó, podemos observar que 10 elevado a x, z. Temos aqui, ó, numerador e no denominador, onde eu posso cortar, certo? E, 10 elevado a x, y. Então, temos aqui, ó, numerador e no denominador, também vou cortar, certo? E, 10 elevado a y, z. Temos no numerador e no denominador. Cortando tudo, ó, vai restar apenas 1. Tranquilo? Então, está provado que toda essa expressãozinha aqui, ó, é igual a 1. Tranquilo? Então, é isso aí, coleguinha. Espero que tenha compreendido. Fique com Deus. Não esqueça de deixar seu curtinho aí. Inscreva-se no canal. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto